Ah, eu espero estar no auge da minha forma física nessa luta, né? Como eu falei, teve quase três meses de preparação, consegui me treinar a todas as partes, o wrestling, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, então eu acho que eu tô completo, pra essa luta eu tô completo. Pois é, que nem o meu mestre sempre disse que a gente não pode deixar a oportunidade de escapar. Eu acredito que foi mérito do Sérgio na última luta, com certeza, né? Ele caiu no primeiro knockdown ali, ele tava tonto, mas ainda tava um pouco ativo. E foi mais a questão de estratégia, minha estratégia foi trocar, fazer a trocação com ele na última luta. E eu acho que tava tão na cabeça que eu acabei, eu acabei, foi no instinto ali, eu vi ele no chão e eu devia ter ido, depois a gente acabou vendo a luta, eu devia ter ido pra cima, trabalhado no grande podio, mas acabou, foi coisa da estratégia mesmo, só isso. E acredito que nessa luta eu treinei 100% pra não perder oportunidade. A primeira brecha que veio, eu vou buscar acabar a luta antes. É que nem o Eric, é um cara agressivo, ele busca a luta, entendeu? Assim como eu busco. Eu acho muito difícil essa luta terminar por decisão dos árbitros, por ter esses dois fatores, ele buscar a luta e eu também. A gente gosta de, eu falo por mim e por ele, porque eu sei também, eu estudei bastante o estilo dele, um cara que vem pra dentro. Essa luta vai acabar ou no call de finalização antes da decisão dos árbitros, com certeza. E aí